O Primeiro-Ministro António Costa foi um fator de instabilidade sistemática e continua a ser. Agora que devia dar espaço a Pedro Nuno Santos e a Cato, para ele apresentar, está constantemente a intervir. Um governo demitido é um governo de gestão. Não pode fazer tudo o que lhe apetece, nem pode atuar como se fosse um governo em plenitude de funções. E, portanto, o Primeiro-Ministro não está a fazer isso. Está a fazer uma campanha socialista ou uma campanha para os seus próprios intentos políticos futuros. Parece-me que é mais isso, porque ele ao mesmo tempo faz sombra a Pedro Nuno Santos, claramente. Portanto, temos aqui uma liderança bicéfala, em que não se percebe bem quem é que realmente lidera o PS. Para os eleitores é que tem que haver uma clareza quem é o líder do PS. Porque, se não, o que vai acontecer é que Pedro Nuno Santos vai ser um tigre de papel. Ele já era um pouco tigre de papel. Porque, na verdade, diz que faz, 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 mas ele nunca fez nada. Ele foi ministro das Infraestruturas, não aconteceu nada com o TGV, não aconteceu nada com o aeroporto, não aconteceu nada com... A única coisa que aconteceu com o aeroporto foi ele decidir sozinho numa manhã, que não sei se era de noveiro ou se era soalheira, e depois recuar, não é? Ser desautorizado justamente por António Costa. O Primeiro-Ministro falou mais no dia de Ano Novo que durante dois ou três meses. Aliás, ele até parece que está mais ativo depois de ser admitido do que antes. Antes, se ele tivesse sido tão diligente, às tantas não tinha tido demissão. Tinha feito, tinha tomado decisões de outra forma. O Primeiro-Ministro falou mais no dia de Ano Novo.